olá galera do xadrez cortei cheze no tabuleiro o meu canal sempre tem várias dicas de aberturas gambitos táticas né tudo para você melhorar os seus jogos né e dessa vez eu quero mostrar uma coisa que você não deve jogar né eu acho uma defesa muito horrível muito terrível tá eu quero mostrar para vocês para vocês não jogarem né se vocês tiverem uma defesa que vocês achem que seja pior do que essa coloque no comentário eu queria saber tá pior que essa não conheço tá mas antes de mais nada eu quero que vocês se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e participar da comunidade de xadrez tá bom e vamos lá essa defesa é assim das pretas né nós estamos de brancos joguei 4 f4 e 5 cavalo f3 até aqui tudo normal e agora as pretas jogam f6 essa essa aqui é a defesa damiano o damiano foi um grande jogador de xadrez né nos tempos antigos né e inclusive tem até um ataque com o nome dele vou deixar aqui no card nos comendo na descrição do vídeo também o ataque damiano muito interessante mas essa defesa que deram o nome para ele realmente é muito esquisita porque você fazendo f6 aqui copião está abrindo essa diagonal aqui do rei né e isso é muito ruim vai ficar na cara de uma eventual dama aqui né e logicamente o jogador de brancas vendo que as pretas fizeram isso já tomam e 5 de cavalo sacrificam o cavalo porque ele abre linhas no rei olha lá tomou retomou e dão a babagacinho e agora bom é lógico que você não deve jogar peão aqui né se você jogar o peão aqui as brancas dão cheque o rei sai e a gente toma a torre né então isso também é muito ruim né então as pretas não fizeram isso já abertura dela já tá terrível né imagina continuar jogando mal né bom então eles avançam o rei ok e aí a dama vai lá toma o peão assim mesmo né e rei f7 aí vamos mandar mais peças para o ataque bispo c4 cheque nada como mandar para o ataque dando cheque né e agora rei g6 tá dama f5 cheque continua o ataque o rei tá realmente em maus lençóis aqui na frente né e agora as brancas vão levantando os peões e dando cheque de bispo mandando mais outra peça para o ataque g5 cortando e h4 as brancas não pode tomar de dama o peão porque a outra dama tá protegendo né e nem bispo né vai ter umas trocas aí vai perder toda a ideia do ataque né e agora com a h4 a situação das pretas vai se complicando se elas jogarem aqui por acaso cavalo c6 por exemplo as brancas tomam rei sai e dama f7 mate né então não pode fazer isso então ela joga um dama e7 e aí as brancas brancas bispo toma g5 cheque e cutuca dama lá também só que o seguinte as pretas vão jogar até bem aqui porque se elas tomarem de dama por exemplo as brancas vão lá e retomam com mate né ou se o rei vier para h5 o g4 mate de peão então as pretas jogaram bem aqui recuaram o rei bispo toma e7 tomando a dama né que foi essa ameaça também junto com o cheque né bispo toma dama f7 cheque e agora e h6 g4 d5 para cortar esse caminho do bispo nessa diagonal g5 cheque bispo toma peão toma agora o rei vai ter que tomar o peão torre h5 cheque rei g4 e bispo e2 cheque mate e não tem mais saída como vocês viram essa uma das piores aberturas que eu já vi na vida né essa damiano né espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês conhecerem alguma abertura tão ruim como essa esse lance realmente e 6 aqui f6 é muito ruim tá muito nunca jogue isso vocês conhecerem uma abertura pior que essa coloque nos comentários tá bom para ajudar a galera aí e é isso aí até o próximo vídeo falou tchau